...companha completamente a isso. Há quem defende os princípios do SUS, a universalidade, a equidade e a integralidade. Há quem já não seja mais tanto por esse lado. Há quem defenda o fortalecimento do sistema público de saúde. Há quem defende o SUS, o financiamento e tudo mais. Há quem defenda a privatização aos poucos de vários dos elementos envolvidos na saúde. Ou seja, existem concepções muito diferentes. No caso da farmagiologia, não sou químico, mas eu posso imaginar que é uma área que tem uma interface muito grande com a linguagem. A área da professora Carmen também. É um curso de saúde que tem uma interface muito grande com a linguagem. Pode haver dentro da farmagiologia as pessoas que defendem a ampliação e a melhor compreensão dessa interface e aqueles que queiram transformar vocês em pessoas que trabalham com planilhas. Tem os procedimentos ali, tem os exercícios que vocês têm que aprender e passar, e ponto. São concepções diferentes. São visões diferentes de qual o papel do profissional de farmagiologia. inclusive com fritãs, confusões incompatíveis em muitas asferas. Por exemplo, quando vocês forem pensar na situação de um trabalhador da cana que trabalha em uma situação extrema, debaixo do sol, tempo seco, origem no ar, quase não se comunica, quase não faz uso uma linguagem para se comunicar com isso. as pessoas que estão ali trabalhando com ele. E há quem defende que vocês devam simplesmente seguir a planilha e fazer os exercícios com eles. E há quem acredite que não há como pensar na situação da cana de colega, com a pessoa que está ali trabalhando, sem levar em conta a determinação social da situação a qual ele chegou. Então, existem muitas, mas muitas questões em aberto. Não só na formologia, não só na alienação, mas como em qualquer área do conhecimento. Então, a ciência só tem a função de avançar e ela só avança porque ela tem constante conflito de concepções. Concepções antagônicas, concepções diferentes do que é uma determinada área, do que é o pensamento científico como futuro. e a nossa preocupação em torno dessa questão da avaliação nacional, do Sistema Nacional de Avaliação do Escrito Superior e de uma parte específica dele, que é o ENAD, o Exame Nacional de Desentenho do Estudante, ela gira um pouco em torno disso. Por quê? A proposição em si é o quê? O Sistema Único Nacionalmente Verificado de Avaliação de Todos os Cursos de uma determinada área de conhecimento. Ainda que o Sinaes tenha alguns avanços na sua forma perante o PROVON, que é o ENAD, o Exame Nacional de Cursos, que é o governador Anderick, tem a Comissão Interna de Avaliação, tem um pouco mais a avaliação da estrutura dos cursos, como a professora colocou. No entanto, o resultado final do Sistema de Avaliação do Ensino Pró-Prenagem pelo Exame Nacional de Cursos do Estudante, o resultado final é o quê? É um conceito do curso. Em uma das provas, o conceito é entre A e E, em outra das provas, entre 1 e 5. Mudou de número para letra, mudou de letra para número, mas o resultado final é o quê? Forma-se um ranking com base em uma avaliação única, igual para todos os cursos de fono, do país e, tendo esse conceito, os cursos podem ser qualquer pessoa que sai do livro de Vexélicel, pega a planilha, ordenar, ordena por ordem alfabética, se for de A, ou por ordem numérica, se for de Mocim, e tem um ranking para os cursos de uma determinada área. Bom, agora esse ranking, ele esclarela nessas várias condições sobre o que deve ser o profissional de fono de biologia? Ele tem como ser imparcial em relação a isso? Não tem a menor condição, né? Porque quem formula a prova, não só formula uma prova para avaliar o curso, formula a prova com base no que acredita e no que defende e deve ser ensinado e aprendi sobre aquela determinada área. Então, é o SUS que vai ganhar ou é a primeira situação da saúde que vai ganhar? É o ato médico ou é a pluralidade dos profissionais da saúde que cada um tem uma função essencial, uma parte essencial na garantia da saúde, não só enquanto o contrário de doenças, como muitas vezes você pensa por aí. A gente acha que isso é diferente. Então, a nossa maior preocupação com essa questão da avaliação única é que a partir do momento que você tem um sistema único de avaliação que gera um ranking que para as universidades federais esse ranking é parte da redistribuição do financiamento das universidades, sei que a universidade federal melhor avaliada recebe mais recursos do que a que foi pior avaliada, que é mais ou menos como tem uma pessoa morrendo e uma pessoa que está ali pulando feliz, alegre e contente. Você chega, dá uma carga de tratamento em cima daquela que está pulando feliz, alegre e contente e deixa a doente ali de lado. Então, o curso que está mal das pernas continua mal das pernas. O curso que está bem vai receber um tronco a mais para ficar mais feliz ainda. bom, então, esse ranking que para as federais servem por redistribuição dos recursos. Para as universidades particulares, é quase um metro das universidades particulares isso, né? Então, é o rolo de papel e gênero que tinha realmente os 30 metros ali, e a outra universidade particular que não teve a nota tão boa foi aquela que não foi aprovada no controle de qualidade. Nas universidades estaduais, a alegação que foi apresentada na CCG girava muito em torno dos convênios, né? Então, a nossa universidade precisa aparecer no Sistema Nacional de Avaliação para que quando a gente vai fazer um convênio a gente fale, a gente é nota 10, viu? A Unicamp é bacana, né? Tá, agora esse ranking das universidades que é formulado com base em uma concepção do que deve ser o curso de graduação que pode muito bem ser o curso de fundo enquadrado no lado médico, o curso de fundo que despreza a determinação social das condições de uma pessoa que está sendo ali que está ali em contato com aquele profissional, um curso de graduação que passa por cima dos princípios do Sistema de Universalidade, Equidade e Integralidade, né? E pode ser isso que está sendo determinado pela prova. Toda a universidade tem bem na prova, tem que ficar bem na fita ali, né? Aparecer a foto lá da particular, tá o menino pintado de bicho lá, passeio vestibular e sou da UniX, né? Sou da UniX, que é a nota A, o provão, nota 1, sei lá, nota 5 do Enad, e esse ranking e essa prova foram formulados para que o profissional formado seja justamente o que a gente não quer. Agora, a gente precisa avaliar os cursos de graduação com certeza absoluta. Precisa de uma prova para a gente dizer que está faltando livro aqui? Acho que você deve usar o tal da sua bota, né? Que todo mundo utiliza. Até eu já peguei esse livro porque tinha colegas que, no desespero, esqueceram de devolver o livro e pediam para a gente dar o livro. Até com folheata lá, não consegui aprender muita coisa, mas achei interessante por isso. Mas, eu acho que vocês têm certeza que faltam livros na universidade. que faltam alguns recursos. O pessoal da enfermagem tocou uma luta importante para que fossem contratados com as professores. Não precisou de uma prova para eles saberem isso. A prova é concreta. No dia e dia do curso, a gente sabe que as deficiências se entendem. A gente apresenta ano a ano a avaliação de curso, após a avaliação de curso, para as comissões de graduação, a nossa avaliação da situação dos cursos da Unicano. o que é feito? Quais são os resultados frágicos? É? A avaliação perfeita foi? Precisa ter um papelzinho do NEC para dizer que aquela avaliação é boa? Acho que não. Então, estou organizando que está encerrando o tempo. Lancei aqui algumas questões no debate que a gente vê. A avaliação é? 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 Eu queria poder perguntar se eu era antigo na UICAM, tinha uma outra forma de avaliação de custo, né, do conhecimento. Eu sei que existe, existe uma versão de público, mas existe algo que vai ser uma troca e dá muito tempo de ver, difícil de ter uma ideia para a gente não ser, para a gente não estar amanhada aqui, porque é que foi isso aqui. Eu queria entender melhor, assim, porque até hoje a gente sabe que as universidades estaduais não faziam a prova, né, e como que foi o porquê dessa decisão de agora começar a fazer. E até sabendo, né, lá na UICCG a gente sabe que é um lugar muito que é discutido, né, que são da avaliação de curso, que eu estou aqui já há seis anos e acho que é um processo bastante eficaz, né, de mais eficaz, né, de discussão, que as pessoas falam, né, aqueles que fazem isso, né, que a gente sabe que não são todos os cursos, mas a gente faz. A gente para, a gente discute os problemas do curso e, assim, também acho que é o problema que o Walter falou, assim, que você não precisa fazer uma prova para dizer que você precisa de cultura na universidade, né, de espaços de desenvolvimento de cultura, de diversidade, aí, de conhecimentos gerais. E para dizer o que falta também na universidade, eu acho que é muito específico, né, uma prova que não é fácil. Eu queria entender melhor, assim, o porquê dessa decisão. Eu queria saber por que antes de não fazer a prova. Eu queria saber o que vai acrescentar no curso, no curso, no curso, no curso, no curso, no curso, no curso e no curso, no curso. É que surgiu desde o quarto ano só para a prova e não com os computadores. No primeiro ano, a gente sabe que é deitar. Então, a gente está falando muito bem, tanto isso em específico. A gente vai começar a ver que a gente mais precisa de uma tecnologia. A partir do quarto ano, a área de uma tecnologia que só é de um quarto ano de janeiro. Um prática, a teoria e a prática juntos, né? Então, vamos completar essa regra e a ciência. Essa é a boa parte, para vocês ouvirem uma organização interna da universidade, como se acorda na organização cultural. E como que vocês vão falar em relação ao MET? Como que o MET vai atrás do ponto? E essa prova que a prova, a mesma prova que a gente vai fazer aqui, que todos os universitários de comatologia do país, que tem um federal e privado, vai fazer igualzinho, entende? Então, a gente, como que isso faz isso? A gente não sabe que é uma prova, mas eu trabalho com a MET, como que o MET fez isso e que é isso também. Obrigada. 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 Obrigada.